É a mais linda E te convidar Pra namorar na praça da alegria Há um filme de cabó de garra de esquina Um sorvete de morango para mel E o desejo de roubar aquele beijo Azul, rosa e amarelo Oh, amor Se eu tiver que me perder que seja em você Se eu tiver que me perder que seja em você Se acontecer a dor que seja por amor Oh, amor Se eu tiver que me perder que seja em você Se eu tiver do que sorrir que seja por você Se acontecer a dor que seja por amor E agora, 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 agora Nem quero tentar Eu quero perder este 15 anos Só pra te abraçar E esquecer o que Deus te exigiu Ah, não me escondi Eu vou entrar na esquina Um sorvete, um palanço Para derrubar E o desejo de roubar E o desejo Azul, rosa, glândia Se eu tiver do que sorrir que seja por você Se eu tiver do que sorrir que seja por você Se acontecer a dor que seja por você Se acontecer a dor que seja por amor Se acontecer a dor que seja por amor E o desejo de louvor 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 Obrigado.